Fala galera, eu sou o Toddy, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, que é onde você vai ficar melhor informado em relação a esse esporte maravilhoso chamado futebol. Vou te contar de reforço novo do Vasco, vou falar também aí do sabadão, né, que tivemos aí título da Juventus, título do Arsenal, tivemos título do Porto e Móbel levando chuteira de ouro, como é que ficou a tabela do campeonato italiano. Vou te contar também dos jogos de ontem aqui no Brasil, teve muito jogo legal. Vou te falar também sobre Jadon Sancho, parece que o Borussia abaixou o preço em quase metade, vou te explicar o assunto, tá bom? Neymar também no Barcelona, vou te contar muita coisa interessante. Mas antes, já me permita pedir o like pra você, que ajuda pra caramba aqui no canal, você não tem noção. E também aproveita pra se inscrever, e você que já é inscrito, confere se a sua inscrição ainda está ativa aqui no canal, porque o YouTube é meio bugado e tá tirando a inscrição de um monte de gente de vários canais. E se puder também, compartilha o vídeo com algum amigo seu ou familiar, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar então pelos placares de ontem, dos principais jogos aqui no Brasil. No primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, Salgueiro e Santa Cruz ficaram no 1x1. Pela semifinal do Campeonato Baiano, Bahia empatou em 2x2 com Jaco e Pence, e vai à final onde enfrenta o Atlético. Jadson marcou o primeiro gol do Bahia, Rafael Bastos empatou com o golaço. Jefferson Douglas colocou o Bahia na frente de novo, e Ranieri com esse chutão deixou tudo igual. Pelo jogo de ida da semifinal do Catarinense, Chapecoense venceu Criciúma por 1x0. Pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, Tom Benci venceu o Caldense por 1x0. Na outra semifinal, o Atlético Mineiro venceu a América por 2x1. Jair de cabeça abriu o placar, Natan no segundo pau ampliou os 40 do primeiro tempo, e Ademir diminuiu para o Coelho. Pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense, o Atlético venceu o Coritiba por 1x0, e o único gol foi marcado por Léo Cittadini. Corinthians venceu o Mirassol por 1x0 na semifinal do Paulistão, e garantiu a sua vaga na decisão. O único gol foi marcado após uma bomba de Ederson. Na outra semifinal, o Palmeiras venceu o Ponte Preta pelo mesmo placar, e o único gol foi marcado por Patrick de Paula. E agora teremos o clássico Palmeiras e Corinthians na final do Campeonato Paulista, que será disputada em dois jogos, um na quarta-feira e um no sábado. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional goleou o Esportivo por 4x0, e garantiu a sua vaga na final. Aos 30 do segundo tempo, Thiago Gagliardo marcou o primeiro gol, Marcos Guilherme, de fora da área, fez o segundo. Paolo Guerreiro fez o terceiro do Internacional, e Bosquilha, com uma bomba de esquerda, fechou o passeio. Em jogo de sete gols, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 4x3. Diego Souza marcou de cabeça, Maicon, após rebote, fez o segundo. De falta, Zé Mário diminuiu para o Novo Hamburgo, e Cairon, alguns minutos depois, deixou tudo igual. Diego Souza colocou o Grêmio na frente de novo, e Zé Mário, de pênalti, empatou novamente o jogo. E no finalzinho, Luciano fez o da vitória do Tricolor Gaúcho. E agora teremos Grenal na final do retorno. Por conta da final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, que acontece um jogo na quarta-feira, dia 5, e outro jogo no sábado, dia 8, a CBF adiou jogos de Palmeiras e Vasco, e Corinthians e Atlético Goianiense, válidos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceria no dia 9 de agosto. A nova data deve ser anunciada ainda hoje. O Cruzeiro vive uma semana complicada, já que daqui a três dias vence o prazo para o clube cumprir a ordem de pagamento emitida pela FIFA, no valor de R$ 2,3 milhões ao Spartak Moscou, pelo empréstimo de Pedro Rocha. Caso não cumpra, a Raposa receberá uma nova punição da FIFA, ficando dessa vez proibida de registrar novos atletas até que o débito seja pago. Hoje, no final da tarde, o Conselho votará a aprovação da venda de um imóvel do clube, usado como estacionamento, para ajudar a fazer caixa e quitar a dívida. O goleiro Jordi conseguiu, na Justiça do Trabalho, rescindir o seu contrato com o Vasco. A decisão, por enquanto, foi apenas liminar, e o processo continua ocorrendo na Justiça, lembrando que no processo, Jordi pede uma indenização de R$ 1,1 milhão por salários atrasados, além de não recolhimento do FGTS. Ainda falando de Vasco, a equipe está muito próxima de anunciar dois novos reforços ainda nessa semana. O primeiro seria o atacante Guilherme Paredes, que já está desde sexta-feira no Rio de Janeiro, onde já fez exames médicos e vai assinar um contrato de empréstimo até o final do ano, vindo do Tadjeris. Segundo a diretoria, o clube deve fazer o anúncio oficial nos próximos dias. O segundo reforço é o Meia Carlinhos, que ano passado defendeu o Guarani e atualmente está no Standard de Liege. Ele deve chegar no Rio de Janeiro hoje para assinar um contrato de três temporadas, e seu vínculo com o time belga será rescindido, com o clube mantendo ainda um percentual de seus direitos econômicos para uma futura venda. E finalmente, os torcedores do Botafogo sabem realmente quando o Salamon Calu, novo reforço do clube, vai chegar aqui no Brasil. O atacante Marfinense já tem data para chegar ao Rio de Janeiro, já que seu visto de trabalho finalmente foi aprovado, e agora falta apenas a publicação dele no diário oficial. Tudo indica que Calu chega na sexta-feira, no final da tarde, para se apresentar ao Glorioso, e assim reforçará o time para a disputa no Campeonato Brasileiro. A sua estreia deve acontecer na terceira rodada do Brasileirão contra o Fortaleza, lá no Estádio Castelão. A justiça determinou o bloqueio de R$ 2 milhões de contas bancárias do Corinthians, por conta de uma dívida com o atacante Jonathas, que jogou no timão em 2018. Inicialmente, o Corinthians tinha feito um acordo com o atacante em que pagaria R$ 1.800.000, divididos em uma parcela de R$ 900.000 à vista, e mais cinco parcelas de R$ 180.000. Só que o atacante alega que não recebeu nenhuma parcela, e agora quer um montante à vista e corrigido por juros. Agora que eu já falei do Brasil, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Mas como ontem aí não teve nenhum jogo interessante, só tivemos aí três ou quatro jogos pelo final do Campeonato Italiano, vamos ver o que aconteceu aí no sabadão, que teve muita coisa legal. No sábado, o Arsenal venceu o Chelsea no final da FA Cup, e levantou seu caneco de número 14 na Copa. Lá na Itália, Juventus perdeu para Roma, e levantou o caneco de campeão da Liga Italiana pela nona vez consecutiva. Immobile marcou na derrota da Lazio e chegou a 36 gols, levando assim o prêmio chuteira de ouro, igualando também ao recorde de Higuaín, que marcou o mesmo número de gols pelo Nápoles no Campeonato Nacional em 2015 e 2016, se tornando assim, ao lado do argentino, o maior artilheiro na história do Campeonato Italiano. Agora o Campeonato Nacional na Itália acabou, e a tabela ficou desse jeito. Juventus, Internazionale, Atalanta e Lazio garantiram vaga para a Liga dos Campeões, Roma, Milan e Nápoles garantiram vaga para a Europa League, enquanto Let's, Brescia e Spall foram rebaixados. Lá em Portugal, tivemos a final da taça, em que o Porto venceu o Benfica e levantou o caneco, fazendo assim a dobradinha lá em Portugal, já que venceu o Campeonato Nacional e também a Copa. E foi oficialmente apresentada a primeira camisa do Liverpool para a próxima temporada, que agora oficialmente são feitas pela Nike. O manto vem na cor vermelha predominante, com a gola V e as barras das mangas, com faixas brancas e verde água. No corpo, a Nike apostou em texturas para incrementar a cor tradicional do clube. A camisa de goleiro conta com detalhes em cinza, que lembram uma impressão digital, e também conta com texturas ao longo do corpo. Hoje de manhã, o Manchester City lançou oficialmente a sua nova camisa reserva para a temporada. O manto vem na cor preta e traz um grafismo na região frontal, que é inspirado no bairro de Castlefield e também no canal Bridgewater, que são localizados na cidade de Manchester. O escudo do City é colocado em uma versão preta e bronze, e o logo da Puma e do patrocinador Master são colocados em bronze. E o atacante Richarlison, que fez a sua melhor temporada desde que chegou na Europa, fora de campo, também mandou muito bem. Por suas ações beneficentes e trabalhos em caridade, o jogador ganhou o prêmio Community Champion, dado pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra. Em entrevista ao site oficial do Everton, o atleta falou o seguinte, abre aspas, E o presidente Josep Maria Bartomeu do Barcelona deu entrevista ao jornal Sport, lá da Catalunya, e falou alguns pontos importantes. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que ele falou de Arthur, Neymar e também do técnico Kik Setien. Bartomeu falou que não teremos mais uma novela Neymar nessa janela de transferências do verão europeu, ao falar o seguinte, abre aspas, Nessa situação de pandemia não é viável e nem o Paris Saint-Germain quer vendê-lo, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. No verão passado tentamos muito, mas nesse verão não terá tentativa. Fecha aspas. Bartomeu também falou que não pense em demitir Kik Setien do comando do clube, ao falar o seguinte, abre aspas, E para finalizar, ele também falou sobre Arthur, que decidiu não se representar no clube nesse término de temporada, falando o seguinte, abre aspas, O que Arthur fez é falta de respeito por seus companheiros de equipe, já que o clube quer ir bem na Liga dos Campeões, e também é uma falta de respeito pelo clube. Não é lógico que disputando um título tão importante, um jogador decida sair, é injustificável e totalmente incompreensível. Fecha aspas. O Liverpool está demorando para apresentar uma oferta oficial ao Bayern de Munique por Thiago Alcântara, e pode acabar perdendo meia para o Paris Saint-Germain. Segundo o jornal Le 10 Sport, a equipe da capital francesa entrou na briga por ele, e agora está disposto a oferecer o valor necessário para fechar o negócio. Para quem não se lembra, Thiago Alcântara não aceitou renovar com o time bávaro, e está em busca de um novo desafio. Diante disso, o presidente do Bayern de Munique, Karlsruhe Romenich, avisou na semana passada que quem pagar 30 milhões de euros pode levá-lo. O Liverpool já tem tudo acertado com o meia, mas até agora nada de proposta feita ao time alemão. Lembrando que Manchester United é outro que também monitora o negócio, e que também pode oferecer esses 30 milhões. O jornal The Independent noticiou no final de semana que o Manchester United chegou num suposto acordo com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho, já que o time alemão teria aceitado uma redução no valor pedido de 111 milhões de euros para apenas 66 milhões. Mas no contrato, o Borussia iria colocar algumas cláusulas e metas, o que faria, a longo prazo, os Red Devils pagar mais que 111 milhões. Lembrando que os valores dessas metas adicionais não foram divulgados pelo jornal. A ideia do Borussia é ter o futuro de Sancho definido antes do dia 10 de agosto. Lembrando que isso daqui é matéria do jornal The Independent, então para quem não entendeu aí, esses 111 milhões foram reduzidos, tá? O Manchester United pagaria apenas 66 milhões à vista, e por metas e bônus alcançados, esse valor a longo prazo, né? Por exemplo, em 5 anos, poderia passar esses 111 milhões. Mas lembrando que metas e bônus dependem realmente se o jogador alcançar alguma coisa imposta no contrato. Por exemplo, se ele cumprir um determinado número de jogos, se ele vencer um título de Liga dos Campeões, se ele for artilheiro da Premier League, mas se não conseguir nada disso, essas metas não seriam pagas, tá? Então vale a pena lembrar que bônus por metas só são pagos se realmente o jogador conseguir cumprir elas. O que vocês acham nessa história inteira? Lembrando que devemos ter uma definição até o dia 10. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Lembrando que eu tenho um canal de games e já estou te convidando pra reconhecer ele. O link dele tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se tu curtir, se inscreve e faça parte da outra família também, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!